Olha, eu vim aqui hoje para te contar uma coisa que você não vai acreditar. Já pensou se você fosse capaz de fazer seus pães saírem disso daqui? Passando por essa espécie de magia desse jeito daqui? E depois transformar-se em objetos de desejo? Assim? Ah, tenho certeza que você ficaria comigo aqui até o final. O que você está vendo aqui são pães extremamente fáceis de fazer com receitas simples. Receitas antigas de pães retiradas do caderninho da vovó, que são transformados através de magia e da nossa energia em objetos de desejo. Vem ver como esses pães são feitos que eu já vou te mostrar. E só vem que no caminho eu te conto tudo. Agora, tira a vovó da sala porque é essa, até ela vai querer a receita. Então corre, vem ver. Tchau, tchau.